Oi pessoal sejam todos bem-vindos aqui no canal meu nome é Yudeliz e hoje nós vamos fazer uma bolsinha com alça de pescoço eu dou várias alternativas para você durante o vídeo espero muito que você goste olha só você coloca aqui ó o celular e aqui você tem um bolsinho onde você pode colocar moeda ou cartão o que você desejar tá bom espero muito que você goste sejam todos bem-vindos e vamos a nossa aula de hoje então aqui nós temos duas partes do tecido externo juntamente com a manta e duas partes do forro são da mesma medida 23 cm por 15 cm um tecido para fazer o bolsinho na parte de trás mede 25 cm por 21 e um zíper e um cursor o zíper mede 21 cm a alcinha eu vou fazer só no tecido mas se você quiser colocar um pedacinho de entretela aqui para deixar ela mais mais firme ou um pedacinho de manta também fica bacana tá ela mede ó seis centímetros deixa eu abrir aqui aí seis por um metro tá se você quiser dependa do tamanho que você queira tá ela é de pescoço então você mede ela que ela fique mais ou menos na altura do teu busto mais ou menos um pouquinho mais para baixo você que ver a altura que você queira mas eu fiz assim seis centímetros por um metro tá e daí a gente vai dobrar assim dobra o meio igual o viés o meio leva as pontinhas para o centro depois dobra novamente e passa uma costurinha na pontinha e na outra pontinha é pessoal aqui ó no corpinho um dos lados lado de baixo eu dei uma pequena arredondadinha aqui tá ó arredondei da parte da frente da parte das costas nós vamos pegar uma das partes que no meu caso não tem nem frente nem atrás a mesma estampa vou pegar o fogo com o lado do avesso para cima vou medir aqui ó da pontinha para cá quatro centímetros e vou colocar esse tecido quatro centímetros feito isso do tecido de forro para baixo eu vou medir três centímetros e daí eu vou fazer um risquinho para baixo de um centímetro deixando aqui uma distância ó o corpo da minha peça tá aqui eu dei medidas maiores para não faltar então aqui ó aqui aqui está o final do corpo da minha peça daqui para cá eu entro dois centímetros daqui para cá três e daí eu abaixo um centímetro e do outro lado eu vou fazer a mesma metragem desço três da do lado para dentro eu entro dois centímetros abaixo um centímetro e daí faço esse retângulo aqui eu fiz maior pensando que o meu e o meu e o meu tecido era do tamanho mas lembrei que eu dei tecido extra né medidas extras então é assim pessoal vamos lá tá recapitulando desço quatro centímetros posiciono o tecido de forro do forro para baixo meço três das laterais para dentro dois centímetros desço um centímetro e faço o retângulo então depois que fizemos todas as marcações que posicionamos direitinho aqui ó o tecido eu coloco um alfinete e vou costurar aqui fazendo o retângulo todinho ó costurando eu começo com retrocesso termino com retrocesso fazendo costura no retângulo todo costura em volta toda toda todo do retângulo agora eu vou cortar aqui ó cortar para passar esse tecido para o outro lado e na hora de costurar não não recorte a costura que você fez tome bastante cuidado agora com a ajuda do ferro você passa bem aqui para quebrar as costuras e ficar bem direitinho tecidinho para o outro lado vamos posicionar o zíper eu vou colocar o zíper aqui por baixo ó e vou colocar ele aqui bem posicionado nesse retângulo que a gente fez ó bem direitinho se você quiser usar aqui a fitinha dupla face colocar no zíper e colocar o tecido em cima também fica legal porque daí ele não sai do lugar vou alfinetar aqui ó no tecido juntamente com o zíper para que ele não saia do lugar ó dessa forma ó e vou virar o tecido ó virando eu vou pegar o tecido de forro só o tecido e vou jogar para cima eu jogo para cima eu vou colocar aqui nessa ponta para ele não sair do meu domínio ó dessa forma viro novamente é um tal de vira e desvira mas vai ficar bem legal vocês vão ver virei vou costurar só aqui ó na pontinha debaixo do zíper costurinha feita agora eu vou tirar os alfinetes daqui ó e viro aqui ó e abaixo o tecido e olha só que bonitinho que ele tá ficando e desse lado nós vamos levantar o tecidinho de forro até a beiradinha dele eu coloco alfinete e viro e vou terminar a costura que eu fiz que eu comecei daqui eu vou iniciar a costura e vou terminar de fazer ao redor do retângulo do bolsinho tá bom então começo aqui aonde eu terminei que eu fiz fiz essa primeira costura começo aqui retrocesso do a volta e retrocesso terminando de fazer em volta do bolsinho de zíper e terminamos aqui o bolsinho olha só que acabamento perfeito que ele fica por dentro ó faça e depois me conte o que você achou desse tipo de bolsinho tá então o que nós vamos fazer agora vamos recortar esse excesso aqui ó de tecido que eu dei as medidas maiores então vamos recortar aqui esse excesso tirei o excesso do tecido agora nós vamos fazer assim ó vamos tirar a parte de baixo ó e vamos costurar aqui ó costurando aqui depois eu tiro aquela aquela parte costuro e vou tirar o outro lado ó tiro e costuro tá jóia então vamos costurar de um lado em cima e do outro lado tirando a parte do corpo da peça somente no tecido de forro do bolso então agora vamos posicionar a alcinha vou achar o centro da peça de um lado e vou medir quatro centímetros do centro para o outro quatro centímetros e vou colocar a alcinha toma cuidado para alcinha não ficar virada lá tá então eu vou deixar um pedacinho aqui e vou colocar em cima dessa marcação que eu fiz ó coloco uma cima e vou colocar a outra bem em cima da marcação que eu achei e deixando um pedacinho para cima eu vou lá na máquina e vou costurar uma costura de segurança aqui dando reforço ó reforcei bem aqui a alcinha porque às vezes a gente coloca alguma coisa um pouquinho pesada e ela a mesma né descostura então reforcei agora eu pego o forro coloco direito com direito da peça e costuro nessa extensão na outra parte eu vou fazer a mesma coisa vou colocar direito com direito e costuro nessa extensão ó costura feita eu abro coloco a alcinha toda aqui para ela não atrapalhar se vocês quiser fazer um bolsinho aqui ó fica legal mais um bolsinho mais uma um acessório na peça então vamos colocar forro com fogo direito com direito vamos virar direito com direito e aqui ó nós vamos travar a costura o que é travar é passar três ou quatro pontinhos para que a costura do lado de fora fique perfeita que elas se cruzem perfeitamente bom então é muito importante para que as costuras se encaixem e no forro nós vamos deixar aqui ó uma aberturinha pra gente desvirar nem tão tão longa e nem tão pequena não é mesmo então vamos costurar é retrocesso damos a volta todinha e retrocesso depois desviramos a peça e vamos ao ferro e assentamos a costura olha que lindinha que ela tá ficando ó ficou muito fofo esse bolsinho com com zíper se você quiser colocar esse lado aqui ó para frente é só mudar a posição da alça em vez de você colocar a alcinha do lado que tem o zíper você coloca a alcinha do lado que não tem o bolsinho com zíper e daí ela vai ficar para frente olha aquele lindinha que ela fica agora nós vamos pespontar aqui ó a boca da bolsinha aumentando o ponto do lado de cima da máquina para que ele fique um pesponto bem bacana terminamos pessoal espero muito que você tenha gostado se você não quiser fazer essa bolsinha com alcinha de pescoço só mudar a posição dela colocar na lateral que você tem um outro tipo de bolsinha tá bom bom espero muito que você tenha gostado se fizer me marca me segue nas redes sociais um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Se inscreva no canal.